Nesta semana, o Tenente Coronel Leonardo Abdala Guimarães tomou posse como novo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Passos. O senhor esteve presente e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre este novo comando. O comandante Coronel Abdala, estamos aqui há um ano na 110 CIA, antes dele assumir o comando do batalhão, ele era o subcomandante, é um profissional extremamente gabaritado, respeitado, que tem muito conhecimento nessa área de polícia ostensiva, então, com certeza, ele vai agregar muito aqui à nossa região, com certeza, os nossos policiais estão motivados com o comando dele. Sim, a 110ª Companhia aqui de Piuí, ela é subordinada ao 12º Batalhão, que é da 18ª região, é isso? É isso mesmo, nós aqui, aqui em Piuí, fica a sede da 110 CIA, que ela comanda aqui, a 110 CIA é responsável por sete cidades, e ela é subordinada diretamente ao 12º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Passos. Acima do 12º Batalhão tem a 18ª região de Polícia Militar, que fica localizada em Poços de Caldas. Está certo, então, que ele seja muito bem-vindo, o Tenente Coronel Leonardo Abdala Guimarães, e que fique por muito tempo aí no comando, trazendo segurança para toda a nossa região. Que assim seja, o comandante, como eu falei anteriormente, é uma pessoa ímpar, é um ser humano magnífico e um profissional de excelência. Então, estaremos aqui em boas mãos. Obrigado.